Com seu deputado, senhor Luzardo. Com a palavra, deputado Chico Alencar. Senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham esta sessão, se possível com um pouco de silêncio. Presidente, desconto o meu tempo aí. Zero o meu tempo, por favor, presidente. Com a palavra do deputado Chico Alencar, peço respeitosamente silêncio. Com a palavra do deputado Líder Chico Alencar. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, meu tempo já comeu lá. Trinta segundos. Zero. Eu peço, eu peço, eu peço silêncio. Eu peço respeitoso silêncio a palavra do Líder Chico Alencar. Vossa excelência terá o tempo restituído. Qual palavra, vossa excelência? Deixa a festa para depois. Meu tempo, depois. Senhor presidente, a empolgação mobiliza, anima, mas a reflexão equilibra. E é boa conselheira. Olha, nós temos 5.570 municípios hoje no Brasil. 88% deles têm débito com a Previdência. 40% deles consegue levar os seus resíduos sólidos para aterros sanitários. 60% não. A nova lei da transparência, fundamental para o Brasil, deu 4 anos para que cada município, com menos de 50 mil habitantes, apresentasse os seus dados. 37% não conseguiram fazê-los, municípios pequenos e médios. Portanto, é preciso ter cuidado. O PSOL defende, sim, que haja possibilidade de criação de novos municípios. Mas os critérios têm que ser absolutamente rigorosos, porque, na verdade, se criou no Brasil muito município apenas por interesse menor, por máquina eleitoral, por montagem de estrutura administrativa, que não vai lá na ponta, na educação, na saúde, no saneamento básico. Nós estamos aqui votando a rigor um substitutivo que não é do conhecimento pleno deste plenário. Vejam, o estudo de viabilidade municipal, muito importante, sem dúvida, no projeto, ao que sabemos, está dito, a ser realizado preferencialmente por um órgão público qualificado. preferencialmente, não é exclusivamente, quantas empresas e elas têm interesses e negócios, vão poder se habilitar para fazer esse estudo e criar municípios por interesses meramente geoeconômicos. Nós também não temos no projeto o que fazer com o passivo, com os débitos, com as dívidas de municípios que venham a ser criados, desmembrados de outros. O fundo de participação dos municípios é de recolhimento nacional, é um fundo que é destinado, sim, a cada município, mas isso não necessariamente vai permitir uma arrecadação que viabilize todo e qualquer município. Pode-se estar trocando seis por meia dúzia, tirando de um bolso para colocar em outro. Portanto, para nós, do PSOL, o problema central não é simplesmente liberar, ainda que com critérios que reconhecemos mais rígidos do que antes, a criação de novos municípios. Aquela farra dos anos 90, criação de mais de mil municípios em cinco anos, não deve acontecer de novo. Entretanto, estudos dizem que já estão prontos para o processo de criação. Ouvir é bom, a vai, inclusive, a democrática, ao final. Eu já vaiei até o Neymar também, embora não esteja me comparando, que sou muito mais velho que ele. A advertência de excelência é séria, não merece ouvir todos nós. Claro, vou trazendo argumentos aqui. Nós dizíamos que os recursos não vêm naturalmente com a mera distribuição. A nossa concepção vai mais do que a mera redivisão político-administrativa. Ela implica em gestão descentralizada. Ela implica em subprefeituras efetivas e não de nomeação por mero interesse de curral eleitoral e de clientelismo, para ter maioria na Câmara de Vereadores. Ela implica também em você fazer uma discussão da reforma tributária mais importante do que esta lei. 410 novos municípios. Talvez, na nossa avaliação, 30 ou 40 sejam efetivamente necessários. A gente tem que pensar, sobretudo, na população e não no mandato futuro de vereador e de prefeito. Cargo de serviço honroso, sem dúvida. Mas é preciso meditar mais. O pessoal tem várias ponderações a fazer e uma visão crítica, inclusive com o fim da possibilidade de discutir mais demoradamente, inclusive em comissões e com o IPEA e com o BNDES e com outros órgãos, inclusive de governo, esse processo que agora se reabra. Será aprovado, sem dúvida. Mas nós seremos fiadores do critério da viabilidade e do que se vai fazer com cada novo município, para que a gente não tenha mais insuficiência, mais pobreza e mais crítica aos agentes políticos eleitos. Não vamos nos iludir. Obrigado. Senhor presidente, senhor presidente.